Ponto fraco exposto. Novo local de extração reportado. Dirija-se a ele. Piloto automático programado. Destino inferno. Vamos! Ataquem! Granada! Atirem à vontade, homens! Acabem com eles! Bem-vindo, estranho. Você quer saber do seu destino? Queime, infiel. Baphomete receberá com toda a dor que você merece. Você não é digno de viver, nem de Valhalla. Seu destino é o Lembo. Não, não. Por favor. Eu juro que eu não vou... Ele vai acabar com a gente! Corram! A fera está solta! Vem matar todos vocês agora! Tua mira é tão ruim que nem a tua cara! Socorro! Socorro! Perdoa eu! Perdoa eu! Perdoa eu! Você parecia mais forte nas histórias que me contaram. Isso é tudo que pode fazer? Puxa? E ainda te chamam de guerreiro? Eu dei uma olhada e achei umas coisas bem úteis. Vai lá ver se alguma coisa te interessa. Ah, eu soube que ela se encontrava com um advogado e não contava pra ninguém. Os encontros eram uma extensão da consulta. Ele queria de qualquer jeito vencer na vida. Nem que pra isso precisasse comprar todo mundo. Nunca teve caráter, é verdade, mas nesse mundo isso não importa muito mesmo. Então, vamos lá.